A chamada Lei do Salão Parceiro passa a regulamentar uma prática bem conhecida do setor de beleza. A atuação de profissionais que trabalham como autônomos, dentro de estabelecimentos e que são remunerados por comissão e não necessariamente por salários. Ah, eu acho que não interferiu em nada, porque eu já trabalhava assim, né? Aí veio esta lei dessa forma, então permaneceu a mesma coisa, né? Porque aí fica por comissão mesmo, aí fica a critério, né? O projeto de lei que desobriga a contratação de profissionais de beleza no regime CLT foi sancionado esta semana pelo presidente da República, Michel Temer. A mudança foi anunciada como reconhecimento de um modelo de trabalho já amplamente utilizado nos salões de beleza e um incentivo à regularização ou formalização de um setor que reúne cerca de 2 milhões de profissionais. Pela lei, os salões de beleza poderão firmar contratos de parceria com vários profissionais como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores que atuarão de forma autônoma, sem vínculo empregatício. Os demais empregados dos salões devem continuar com o contrato na carteira de trabalho. O texto de lei aprovado pelo Congresso cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro que poderá atuar como microempresa ou microempreendedor individual. É o caso deste microempreendedor, que atua no ramo da beleza há 10 anos e conta com a ajuda de 8 colaboradores. Aqui no meu salão eu trabalho com parceria entre os cabeleireiros, manicures e maquiador. Cabeleireiro eu trabalho com comissão, manicures, é individual, o que elas fazem no dia elas ganham, e o maquiador também. Mas essa lei também veio, ela ajudou um pouco, porque a gente também não é obrigado a estar assinando a carteira de vários funcionários do estabelecimento, que há 10 anos eu trabalho com salão e todo o tempo eu trabalho dessa forma, com comissão dos profissionais. Ione é uma das colaboradoras do salão de Marquinhos. Está entre as três manicuras que atendem clientes no local. O que ela acha da lei do salão? Para mim não mudou nada, porque eu já trabalho há um tempo por conta, e às vezes eu tiro muito mais com salário mínimo, em questão também dos meus horários, que eu faço meu horário é bem flexível, eu não trabalho pela segunda, então eu não tenho que cumprir uma carga horária que é necessária na carteira assinada.